Ei pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Miriam Tenho coisa bonita para mostrar para vocês Esse jardim lindo, é muito gramado, vou começar aqui por esse lago Gente, é um lugar encantador, uma paz, uma tranquilidade que eu não podia guardar só para mim Então vim compartilhar com vocês, tá? Eu estou, olha aqui, olha as rosinhas, que coisa mais linda Eu estou em Santa Maria de Getibá, aqui no meu estado do Espírito Santo Mas para vocês terem uma ideia, foram mais de duas horas lá de casa, aqui, para eu chegar aqui Mas como era um convite muito especial, eu não recuso convites especiais, né? Isso aqui é a propriedade do meu amigo inscrito, Edson E aí há um tempo ele me chamou para vir aqui conhecer, ó, ainda está em obra, vai ter mais coisa bonita aqui, daqui a um tempo a gente volta para ver E ele me chamou para conhecer e compartilhar com vocês a beleza do jardim dele E aí hoje foi a oportunidade de eu vir aqui, e aí hoje foi a oportunidade de eu vir conhecer e compartilhar com vocês Nessa região, ó, a gente encontra com muita facilidade beijos Beijos Essa época do ano, né? Nós estamos em fevereiro, começamos fevereiro Vocês sabem que não é a melhor época para flores, né? Porque o bom é na primavera Mas além das belezas floridas, tem outras belezas, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui, tá bom? Olha aqui, gente Essa entolcerada aqui, ó Uma subidinha de acesso à casa dele Olha, o abacaxi roxo Que lindo Imagina uma bordadura De um jardim, ó Desse tamanho E tem um hibisco ali Enorme Vou ver se eu consigo chegar ali perto Olha o tamanho do hibisco Olha, essa flor deve dar uns 20 centímetros Lindo, né? Ó Fala aí se você está gostando, se vale a pena Estar nesses lugares comigo Vamos passear mais um pouquinho Eu comecei de trás para frente, tá? Como eu vim vendo com ele A gente chegou até aqui no final E agora eu vou para o começo do jardim Deixei eles conversando ali E agora eu vou para o começo do jardim E, gente, na maioria das vezes Que onde eu não mostro a pessoa É porque a pessoa não gosta de aparecer, tá? Então a gente respeita isso aí Ele quer compartilhar o que ele faz O trabalho que ele faz A beleza que ele tem No jardim O cuidado que ele tem com flores Mas não gosta de aparecer Vou até perguntar a ele ali Se ele quer aparecer Olha só Isso aqui é uma torceira enorme de lavandas E ele me disse o seguinte A lavanda não gosta de água Ela estava linda Mas agora com esse período de chuvas Aqui choveu muito tempo Muito intensamente Então ela ficou assim E acabadinha Aqui tem um banquinho E uma coisa bem interessante Que ele disse Esse espaço aqui Do jardim dele Olha lá Tem um garizé ali Gosta, né? Quando tem esses bichos assim Esse espaço do jardim Como é muito bonito Tem esse gramado imenso As pessoas vêm aqui Para tirar foto Fazer foto de De Aniversário Olha que lindo, gente De noiva Então é um lugar muito bonito E aqui Depois que eu terminar aqui O jardim Eu vou mostrar a estufa Que ele tem do lado de lá Ele já cultiva suculentas E ele tem uma estufa do lado de lá Aqui tem uma casinha Isso aqui dava um piquenique Bem gostoso, hein? Esse ambiente dava um piquenique Bem gostoso Não estão floridas Está vendo? As plantas ali Olha que delícia Olha Deixa eu sair aqui do sol Que lindo Um balancinho Vamos andar mais E depois eu vou ver Se eu consigo passar Em outros lugares também Para encontrar mais coisas Bonitas aqui para vocês Aqui tem uma suculenta Grandona, lindona Depois a gente vai ver O que ele tem na estufa Espera aí que estou contra o sol Então, gente Como eu disse para vocês Aqui, ó Deixa eu interromper Minha Essa aqui É hibisco, né? A gente chamava Essa aqui que a gente chamava De graxa Eu lembro que na minha infância A gente colocava isso aqui Para chupar um melzinho Que tem aqui dentro, né? Coisa de criança Olha o tanto que tem, ó Aqui tudo é dessa É dessa planta É uma cerca viva Olha que lindo Vamos subir ali Então, como eu disse para vocês Como eu fui convidada Demorei bastante Consegui me organizar Para atender o convite dele aqui Que me chamou Mas quando a pessoa chama A gente não rejeita, né? É muito carinho Então eu sou muito grata Aí a vocês Muito obrigada ao Edson Por compartilhar com a gente Querer compartilhar Nos proporcionar Essa alegria De mostrar esse lugar Tão encantador E não guardar só para si Né? Ele compartilha com as pessoas Que tem aqui Por perto Mas eu tenho certeza Que você aí De muito longe Olha os pássaros O amor, né? Você aí De muito longe Também vai ficar feliz Em poder estar aqui com a gente Talvez você não possa sair hoje Alguns podem estar com dificuldade De deslocamento Olha aqui Olha, isso aqui vai ficar Um pergolado lindo, ó Olha Está a trepadeira aqui subindo E aí você não pode sair De uma forma Você sai comigo E eu agradeço muito A sua companhia Imagina, gente As fotos lindas Que não Que não é possível fazer Nesse ambiente aqui, ó Muito lindo Muito gostoso Agora vamos ali Tem um canteiro de beijos E depois eu vou lá Para a estufa dele Ó, para vocês se localizarem Olha que lindo Aqui fica bem perto da É uma região rural, né? Ele trabalha com Ele é agricultor Trabalha com agricultura E tem aí esse Esse hobby De finais de semana Tem que gostar muito, né? Depois da labuta Vem Fazer jardim Cuidar de jardim Ali também tem uma Sapatinho de judia Que eu vou levar vocês Para mostrar para vocês Ó, aqui tem mais lavandas Ai, estou saindo Fazendo sombra Olha aí Que lindas lavandas E agora eu vou passar Para ver se eu chego ali No sapatinho de judia Aqui, para vocês terem noção Do tamanho Eu vim de lá Eu comecei lá Naquele cantinho Lá por trás Olha Muito lindo esse céu aqui Muito lindo esse lugar Vão ali agora Que eu vou mostrar para vocês O sapatinho de judia Aqui tem coleus Finca Tem aqui, olha Que árvore gostosa Agora ela não está fazendo sombra Faz sombra na casa Porque o sol Está para lá Mais uma árvore bem antiga Tem umas bromelhas ali no tronco Olha que lugar gostoso E aqui Olha que legal, gente É uma Parabólica Com essas lindezinhas aqui Sapatinho de judia Deixa eu mostrar de longe Para vocês Terem noção de como está Olha que lindo Lindeza Lindeza, né? Agora eu vou andando Por ali Vou virar para cá Que o sol está Refletindo E vou levar vocês lá Na Na lado da estufa Aqui também, olha Tem essas orquídeas bambu Bem linda, né? Olha Gente, saí do jardim dele Olha quanto coleus E aí a gente vai ali Na estufa E aí a gente vai ali na estufa Esse lindo, ó Esses coleus aqui, ó Estão na beira da estrada Aqui tem os cravinhos Olha Olha que lindeza Os cravos E ali a gente vai Na estufa Aqui, gente Vamos lá ver os detalhes Então, ó Vamos começar aqui por essa jade Eu vou tentar Adiantar Porque eu estou com medo Com receio De que o sol diminua Porque a gente já está no final do dia E eu não consiga Mostrar as belezas Fazendo jus A McDougall Olha que lindo É muito capricho, né? Eu fico muito feliz Em compartilhar Coisas bonitas Assim que a pessoa faz Com tanto capricho Olha esse menino aqui Olha as florzinhas Esse é rabo de gato Olha aí Lá atrás tem uma roça De repolho Olha que beleza Do lado de cá Tem mais Beijos Uma opuntia Opuntia, né? Esse cacto Agora vamos entrar Olha aqui O tamanhão dessa menina Lindeza Ali tem mais Três vacias Tem uma moto ali também, gente Tem três vacias ali Com suculentas Três pneus, né? Outra grandona aqui também Aqui umas perdentes Rabo de gato Rabo de macaco Olha aí Para quem gosta de cacto Olha Quem sempre fala Que Eu deixava Não deixo mais Os cactos Para trás Aqui tem aquele Bonitinho Mais espinhento É coroa de Cristo O nome? Acho que é, né? Aqui vai ficar Meio contra o sol Mas está bonito Olha Olha o sol O sol já está se pondo lá, gente Por isso que eu estou Meio preocupada Com o horário Essa lindona aqui Não sei se essa é a Órion Olha que lindeza E aqui Chegamos Olha Essa pendente Esse cacto lindo Olha que caprichoso Aqui Ele já dispõe De algumas Suculentas Para venda Que legal Esse tronco Aqui, ó Dá para colocar um Objeto decorativo Aqui, né? Ó Um outro tronco Bem bonito Aqui também Aqui já tem Umas grandonas Essa daqui Não sei se é uma Chaviana Olha aqui, gente Que lindo Esse Esse arranjo Aqui com É um cipó Vamos ver se dá Para mostrar os detalhes Olha aí Tem folhagens Também Então você Que é do Espírito Santo Gostaria de ver Também ver, né? O seu jardim O seu quintal Aqui do meu canal Entre em contato Que a gente dá um jeito Olha Vai abrir Uma florzinha Aqui É bom, né? Compartilhar As coisas boas O que a gente Tem de bom A gente aprecia E podendo A gente compartilha Para outras pessoas Apreciarem Então, gente Eu vou ficar por aqui Agradeço o carinho De cada um de vocês O comentário Quem compartilhou Muito obrigada Quem não foi inscrito E se inscreveu Agora também Muito obrigada Que Deus abençoe A vida de vocês E a gente se vê Muito em breve Então, fiquem com Deus E até o nosso próximo encontro E aí A gente se vê